Nessa quinta-feira, dia 20 de outubro, foi dada a largada do 2º Rolim Cautrin Festival, uma das maiores festas de Rondônia. As pessoas foram chegando com muita vontade, principalmente depois do período sem eventos como esse, por causa da pandemia do Covid. Diego Tassi, presidente da Associação Rural de Rolim de Moura, falou sobre a parceria com a agência realizadora do evento. Nós fizemos uma parceria com o Vandim da Agência Mix, com o Gamaliel Menezes, que no ano anterior eles já promoveram o Rolim Cautrin, foi um sucesso em nossa cidade. E assim, nós acabamos de sair da Expo Agro, que é uma festa que a Asso Rolim, a Associação Rural de Rolim de Moura também faz, do dia 3 ao dia 7 de agosto. E logo após a Expo Agro, nós já sentamos, batemos contrato para que o Rolim Cautrin estivesse acontecendo nessa data, do dia 20 ao dia 23 de outubro. Nós tivemos aí dois anos de pandemia e esse parque ficou fechado. E assim, o custo-benefício de você manter um parque desse aqui limpo, tudinho, não sai barato. Então, o porquê da parceria? Para movimentar o nosso comércio de Rolim de Moura, setor horteleiro, restaurante. E assim, voltar a credibilidade do povo rolimmorense das festas, resgatar as festas anteriores que não tinham, que vão voltar. O nosso intuito é fazer com que nós usamos o máximo possível durante os 12 meses dentro desse parque, fazer eventos. O segundo Rolim Cautrin também teve as montarias e shows pirotécnicos. Os cowboys marcaram presença, como o Francisco de Assis, que veio de Feijó, no Acre, direto para Rondônia. Rapaz, já tem uns 12 anos já que eu me rodei. 12 anos. Você já ganhou alguma premiação de relevância? Você já esteve participando de algum evento maior? Já, já ganhei moto, já ganhei dinheiro. Um evento maior que eu já participei foi expoar aqui, no Acre, uma das maiores festas lá. Aqui na Rondônia também é uma festa grande, Barreto. Qual é a sua expectativa para esse evento aqui? Rapaz, nós viemos de longe, nós viemos com o objetivo de parar nos touros. Pegamos os touros bem para o lado aí, os tropeiros estão com a boiada boa aí e vamos para cima, seja o que Deus quiser. Boa sorte para vocês. Amém, obrigado. As rainhas e princesas Coutrin também estiveram presentes para recepcionar os convidados. Uma enorme satisfação estar representando essa festa. Quero agradecer a todos os colaboradores, os meus patrocinadores que estiveram presentes aqui. E é uma tremenda satisfação estar representando essa festa, que a gente tem mais quatro dias aí para estar embelezando essa festa, que vai ser maravilhosa. Fala um pouco aí do teu, qual é o teu blog? Eu tenho uma loja de t-shirts, é a Price T-Shirts, são camisas femininas e lá eu sou de tudo um pouco. Sou blogueira, dou dica, dou dicas de moda também e é isso. Vendedora? Vendedora, marqueteira, tudo. A festa contou com a praça de alimentação e com uma novidade, o hambúrguer artesanal, como explica Ítalo Rocha. Nós já trabalhamos com carne defumada há muito tempo no Santelena, que hoje é nosso principal patrocinador. E aí através disso, através de alguns cursos, a gente aprendeu o hambúrguer defumado. E aí no Rolim Caut eu tive o convite do pessoal da agência Mix, do Lequinho. Ele falou, vai lá, leva o seu hambúrguer, apresenta o seu hambúrguer para o pessoal. Eu já trabalho com delivery a Rolim há muito tempo. E aí o pessoal falou, vai lá, empranta, leva para o pessoal conhecer. No nosso hambúrguer nós usamos o estilo americano de fazer churrasco, que é o churrasco com fumaça, churrasco com defumação. Então passa pelo equipamento, que é um pit smoker, o nosso defumador. Ele fica em média de uma hora a uma hora e dez, tomando tanto calor que a gente absorve do carvão, quanto a fumaça que a gente absorve de algumas lenhas frutíferas. No caso de hoje, nós estamos usando lenha de ameixa, que vem de Santa Catarina para a gente, exclusivamente para esse tipo de churrasco. Henrique veio com a família prestigiar a festa e falou da importância de eventos como esse para a cidade de Rolim de Moura. Junto à pandemia e também a esse processo de algum tempo sem festa e tudo mais, muita gente, acho que a gente pode nomear assim, perdeu o amor mais ou menos ao parque aqui, algo que movimentava muito antigamente, que todo mundo que é das antigas aí de Rolim de Moura sabe. E junto ao Rolim Country e à Expo Agro, nessa parceria que eles fizeram aí, trazendo aí, praticamente nós vamos ser o único município de Rondônia a ter duas festas por ano. A vontade dos organizadores é manter isso por bastante tempo. Acho que assim, o Rolim Monense tem que ficar lisonjeado e vir participar. É barato, ingressos acessíveis, tudo bastante acessível, tudo bem bacana e muito bem organizado, que é o principal. Por fim, o promotor do segundo, Rolim Country, fala sobre toda a programação. Estamos com uma programação bem legal, bem atualizada, né? Hoje a gente vai ter o início do evento com o Manute, né? Mas ao mesmo tempo que acabar o show do Manute, a gente vai ter a praça de alimentação funcionando com o DJ. Lá no palco principal também vai ter DJ funcionando e aqui vai ter o camarote ao patrão. Lembrando que o show do Manute é um show que não é visto desde 2018. Ele está voltando na primeira turnê dele e única desse ano e ele só volta em 2023. E o show dele está um espetáculo. Ele escolheu o Rolim de Moura para a volta, né? Ele vai estar fazendo três shows essa semana. Então hoje a gente começa com ele, com a volta dele na música. Amanhã vamos estar com o Pedro Sanzi e o Thiago, que é um artista que está com a música Cabelo Cor de Preto, estourada no Brasil todo. Sábado, o Agro Boys, que é um fenômeno na música hoje, né? E domingo, Loma Pereira.